É rapaziada, corre pra cá rapaziada, pesqueiro Recanto Favro 2, em Elias Fausto, os meninos aqui ó O pau tá atorando aqui rapaziada, a briga tá boa hein, corre pra cá rapaziada, pesqueiro Recanto Favro 2, em Elias Fausto É gordinho, hoje cê põe o menino aqui no bolso aí tá, a briga tá boa hein, é aposta dura de ganhar não Corre pra cá rapaziada, pesqueiro Recanto Favro 2, olha, olha, é rapaziada, ó, bonita estilapa hein, corre pra cá rapaziada, pesqueiro Recanto Favro 2 Olha lá ó, e o nosso amigo Robson derrota, ele gostou da brincadeira e tá moendo também rapaziada, olha lá ó, a briga lá Eita, isso daqui é pesqueiro Recanto Favro 2 rapaziada, corre pra cá, pesqueiro Recanto Favro 2 em Elias Fausto Rua João Carlos Lima, 1130, corre pra cá rapaziada, bastante vaga poder pescar